As infecções sexualmente transmissíveis são um problema grave de saúde pública. A sífilis está totalmente descontrolada. Até o final desse vídeo, seis pessoas vão ter se contaminado por ela. No ano passado, eu fiz um vídeo de sífilis, que vocês podem ver aqui. De lá pra cá, as coisas só pioraram. Recentemente, o nosso ministro da Saúde divulgou os dados de 2019. E eles foram alarmantes. Foram 158 mil casos novos de sífilis diagnosticados em 2019. Isso enche três maracanães inteirinhos. Em relação a 2018, a gente teve um aumento de mais de 28% nesses casos. E a gente pode estimar que a cada hora, 18 pessoas se contaminam por sífilis no Brasil. Eu sou Renata Beranger. Sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Mas, afinal, o que é a sífilis? A sífilis é uma infecção bacteriana. Ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Você já ouviu aquela música do Zé Ramalho? Acho que ele fez uma homenagem à sífilis. Espero eu que não, né? Ela é uma doença exclusivamente do ser humano. E o que isso quer dizer? Se a gente conseguisse tratar todo mundo da sífilis, ela ia sumir e a gente não teria mais infecções. Mas o que acontece? Por que é tão difícil da gente conseguir erradicar a sífilis? Muita gente acha que essa infecção é boazinha e que é só tomar uma injeção e que vai ficar tudo bem. Só que isso não é tão verdade assim. Muita gente é contaminada pela sífilis e nem sente nada. E aí, com o passar do tempo, essa pessoa pode ter graves problemas no olho, no coração, no cérebro e pode até levar à morte. É, as pessoas podem morrer de sífilis. Os sintomas são muito variáveis. Mas o que eu quero que vocês lembrem desse vídeo é que a pessoa pode não sentir nada. Então, não é porque a pessoa está lá, bem, com cara de saudável, que ela não tem sífilis. E mesmo sem sentir nada, essa pessoa continua transmitindo a bactéria. E é esse o grande problema da sífilis. Porque as pessoas não sentem nada, continuam transmitindo. E mesmo se você descobre que tem sífilis, se você é tratado adequadamente, se você tiver uma nova exposição, um novo contato, você vai pegar de novo. Então, a pessoa pode ter inúmeras sífilis. Se você acabou de se tratar e você se contaminou, você vai ter de novo. Esse é o principal problema. É por isso que a gente não consegue exterminar a sífilis do nosso planeta. E como que você pega a sífilis? É através do contato sexual. Mas não é só do sexo pênis, vagina, pênis, anos. O contato sexual oral, o sexo oral, pode passar a sífilis também. E tem até alguns estudos falando que você pode pegar a sífilis num contato mais íntimo, tipo um beijo na boca, alguma coisa assim. Porque essa bactéria, ela é em forma de espiral. Então, ela consegue penetrar na pele íntegra. Você nem precisa ter nenhum machucado. Então, prestem atenção nesses detalhes. A sífilis também pode ser transmitida da mãe para o bebê. Então, é muito importante que todas as gestantes façam o teste da sífilis. Porque se você tem sífilis e você não é tratada adequadamente, o seu bebê pode nascer com graves sintomas e várias alterações de saúde. Surdez, retardo mental. E ele pode até nem nascer, porque a sífilis é causa de abortamento precoce. E como vocês vão saber se vocês estão com sífilis ou não? Se eu acabei de dizer que você pode não sentir nada e está contaminado. Você tem que fazer o exame. Tem um exame de sangue, um exame chamado teste rápido, disponível em todos os setores do sistema único de saúde. Então, vá a um posto de saúde que em 30 minutos você vai saber se você tem sífilis ou não. E o tratamento é sim com injeção. Mas dependendo da fase de sífilis que você está, pode ser apenas duas injeções ou você pode ter que levar até seis injeções. Então, não deixe de procurar o posto de saúde para fazer o teste. E todo mundo tem que fazer esse teste. Justamente porque, pelo que eu acabei de falar, você pode não sentir nada, está contaminado e está passando para todo mundo. Naqueles exames, check-up total ou periódicos da empresa, o exame para sífilis não está incluído. Então, vale a pena você lembrar o seu médico e você falar o que você quer fazer. Mesmo se você acha que, ah, não, eu não estou sob risco nenhum. É bom fazer, porque às vezes a gente se surpreende. Então, peça para o seu médico. E como a gente pode se prevenir para não pegar sífilis? A abstinência sexual não é uma opção para a maioria das pessoas. A gente está em 2020. A melhor prevenção ainda é o uso do preservativo. Eu sei que não adianta eu ficar falando isso aqui, que se realmente você não quiser usar, você não vai usar. Mas eu tenho que... Dizer que você é burro pra cacete. Eu tenho que alertar vocês e dar a informação correta, porque se você não usar preservativo, você vai acabar pegando. E aí fica realmente complicado. Mas também é importante que você faça o teste. Se você acha que você teve alguma relação desprotegida, alguma relação que, enfim, você não conhecia a pessoa direito. Eu sei que hoje em dia isso é muito comum. E que não adianta eu ficar aqui falando só, use camisinha, use camisinha, use camisinha. Eu vou continuar falando isso sempre. Mas é muito importante que você faça o teste. Que você se trate se você tiver sífilis. Porque aí você para de contaminar as pessoas. E você se previne de ter complicações graves, como eu já falei antes. O carnaval vem chegando aí. E a gente sabe que é uma época de folia, que fica todo mundo empolgado. Mas às vezes as pessoas bebem um pouquinho mais. E no meio disso tudo, você acaba ficando mais aberto a novas experiências. Mais empolgado. E com maior chance de ter alguma exposição de risco. Então, vamos aproveitar esses dias na tranquilidade, com responsabilidade e sem levar nada de ruim para casa. Prevenir ainda é o melhor remédio. Se você tem alguma dúvida, se você quer contar aqui o seu caso, você já pegou sífilis, algum amigo seu já teve sífilis, deixe aqui nos comentários. E se você curtiu o vídeo, e se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho. Que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer. Obrigada e até a próxima. Sem sífilis. Sem sífilis.